Interessados em trabalhar nas empresas dos Correios, tem até essa sexta-feira para fazer inscrição para o próximo concurso. Aqui em Campo Morão são cinco vagas. Eu vou conversar agora com José Alves da Cruz, que vai nos dar mais informações. Essas cinco vagas para Campo Morão são para que função? Para atividade comercial de distribuição, ou seja, carteiro. Qual a escolaridade exigida para fazer esse concurso? É a idade mínima de 18 anos, segundo grau completo e preencher uma ficha aqui nos Correios, apresentar o documento de identidade para a conferência dos dados e recolher a taxa no valor de 30 reais. Para fazer inscrição é só aqui nos Correios ou pode ser feito pelo site também? A inscrição para Correio, para atividade de distribuição ou carteiro, existe uma ficha que pode ser preenchida aqui no Correio. Para as demais atividades, como agente de Correio, atividade comercial, tem vários cargos nível superior, as inscrições devem ser feitas através do site www.correios.com.br, preencher a ficha e imprimir o boleto bancário, que pode ser pago aqui no Banco Postal ou em qualquer agência bancária. É importante ressaltar que essas vagas para outras funções não são aqui para Campo Morão, são para outras cidades? São para cadastro e para outras localidades e a inscrição exclusivamente via site. Para as pessoas que quiserem mais informações sobre o conteúdo do concurso também no site? Está tudo no site e para atividade de distribuição pode procurar aqui a agência do Correio, que nós estamos aí para informá-los. Eu gostaria de fazer uma ressalva para as pessoas que pretendem fazer inscrição para outros cargos via internet, que não deixem para a última hora. Nos últimos feitamentos nós temos notado que essa concentração de demanda nos últimos dias acaba congestionando o site e gerando uma certa dificuldade de acesso. Já existe uma data para a realização dessa prova do concurso? Não, os candidatos serão comunicados posteriormente através de uma correspondência. Importante ressaltar então, vai só até sexta-feira, mas que não deixe para a última hora. Perfeito, porque o brasileiro sempre deixa para a última hora e depois há uma grande concentração de demanda, o que dificulta o atendimento e gera um tempo de espera maior e nós queremos atendê-los com maior agilidade possível.